Nós estamos vivenciando um problema com a baixa evasão do nosso São Francisco. Estamos tendo dificuldade em captar água para a adutora do São Francisco, que mantém o abastecimento de Aracaju, da capital do estado, inclusive de alguns municípios por onde ela passa. De sorte que esses recursos vão garantir a nós a condição de aprofundar um canal para facilitar essa captação da água, o que é importante nesse momento. Vai ser beneficiado, eu acho, toda a zona norte do estado toda e a capital. Essa captação você tira do município de Propiá de Telha, que fica na zona norte do estado, e leva a água para Aracaju e a Grande Aracaju. O principal ponto de captação é que vai atender uma demanda de mais de um milhão de habitantes. Se levarmos em consideração que a Sergipe tem 2,2 milhões de habitantes, praticamente a metade do estado é servida por essa adutora. E esses recursos vão proporcionar as condições de que a adutora não venha a ter dificuldades em levar água para a manutenção dessa população. O governo federal, por uma autorização da presidenta Dilma, definiu que, da forma de medida provisória, nós estaríamos atendendo várias demandas dos estados do Nordeste em relação à crise hídrica. E a crise hídrica passa por algumas formas de apoio que o Ministério está estabelecendo. A questão da adaptação da captação da água do São Francisco no abastecimento dessa grande região que envolve a área metropolitana de Aracaju é um exemplo. E temos as outras formas também que estamos trabalhando no sentido da reforço ao trabalho dos carros-pipas, que é uma forma, as adutoras de montagem rápida. E, dessa maneira, nós levarmos à melhoria da segurança hídrica do Nordeste como um todo e nesses estados, especificamente, que compõem o semiárido. Conforme já foi anunciado pelo governador, o propósito é melhorar o sistema e fazer uma adaptação no processo de captação das árvores do São Francisco que abastece toda essa região metropolitana de Aracaju. Obrigado. 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 Obrigado.